Os casos de dengue no Piauí já aumentaram quase 100%, olha só, se comparado com o mesmo período de 2023. O dado é da Secretaria de Estado de Saúde. Foram registrados aqui no Piauí 9.382 casos prováveis de dengue, enquanto no mesmo período do ano passado foram 4.805 casos. E são 37 cidades com alta incidência. Acompanhe na reportagem. O mosquito Aedes aegypti é um dos maiores inimigos da saúde pública no Piauí. O estado já registra 9.382 casos prováveis de dengue, o que representa um aumento de 95,3% em relação ao mesmo período de 2023. Nove pessoas já morreram por conta da doença. 5 pessoas em Bom Jesus, uma pessoa em Teresina, uma em João Costa, uma vítima em Manuel Emílio e uma em Baixa Grande do Ribeiro. Existe, obviamente, um relaxamento por parte da sociedade, de modo geral, em deixar aumentar o número de mosquitos. Aumentou a quantidade de mosquitos, vai aumentar o número de pessoas picadas. E como o ano passado, em 2023, a gente teve uma situação, óbvio, não desejada, mas foi uma situação tranquila do que a gente acompanha no estado do Piauí. Então, assim, nós tivemos no ano todo um pouco mais de 7 mil casos, né? Esse ano, até a semana epidemiológica de número 19, que é essa semana que finalizou agora no sábado último, nós já temos mais de 9 mil casos de dengue. A concentração de casos de dengue ocorre principalmente nos municípios localizados na Chapada das Mangabeiras, região sul do estado. O supervisor da CESAP relata que até a 11ª semana epidemiológica houve alta no número de pessoas com dengue. Mas este índice já está diminuindo. Desde a semana epidemiológica de número 11, que é a segunda semana do mês de março, né? O número de casos de dengue vem reduzindo semana a semana, que a gente faz esse acompanhamento também dentro do próprio ano para ver se está estabilizado, se está aumentando, se está reduzindo. Então, da semana 1 até a semana 11, estava aumentando. Cada semana aumentava mais. Mas da semana 11 até o momento, vem cada vez mais reduzindo esse número de casos. Para vencer este inimigo da saúde pública, as autoridades contam com o apoio da população. Uma das maneiras de se combater o transmissor da dengue é evitar o acúmulo de água parada. E nem precisa ser num grande local como esse aqui. Pequenos recipientes já são suficientes para ajudar na proliferação do mosquito. Na contramão da dengue estão os casos de zika vírus e chikungunha. Passado nesse mesmo período, nas 19 semanas, a gente tinha mais de 2 mil casos. Esse ano a gente tem 530 casos. E graças a Deus a gente não tem nenhum óbito por chikungunha. Então, assim, o vírus não está circulando assim como estão circulando esses dois sorotipos que a gente tem identificado de dengue. Então, com relação a chikungunha, assim como o zika também, é bem tranquilo a situação. A gente está noticiando, fazendo alerta para a população. Inclusive, no início da reportagem, o nosso entrevistado falou que a população se descuidou. Quer dizer, faça aí o seu dever de casa. Tire esses copos com água. Emanuel mostrou bem. Um copinho pequeno ali jogado no meio da rua pode virar um criadouro de mosquito da dengue. Mas também é necessário que o poder público faça a sua parte, né? Fiscalize, cobre, multe. A gente sabe que tem muito imóvel fechado. É necessário também retornar alguns atendimentos, intensificar o trabalho dos agentes de endemia, que eles já fazem um trabalho primoroso. Mas a gente sabe que é necessário também a intensificação. Todo cuidado é pouco. Todo mundo junto na luta aí contra a dengue. E a gente dobrou o número de casos só nesses primeiros meses do ano. É só olhar para frente e tomar mais cuidado ainda.